O funcionário foi preso ainda com o uniforme da empresa terceirizada que presta serviços para a Equatorial. Ele teria roubado 150 metros de fios de cobre de uma estação de tratamento da Saniagua em Bela Vista. Por meio de investigação, de inteligência, nós conseguimos chegar ao receptador desse produto, que havia comprado o produto já queimado e picotado, o ladrão adquiriu aproximadamente 47 quilos de cobre pelo valor, pela quantia de R$ 1.600. O ladrão teria vendido o material num ferro velho em Aparecida. O dono também foi preso. O receptador nos confidenciou que não foi a primeira vez que ele adquiriu cobre do autor do furto. E o autor do furto, por sua vez, ele confessou que tomou conhecimento dessa fiação da Saniagua em virtude de ter atendido a uma ocorrência no começo do ano no local. O roubo de cabos elétricos no Brasil chega a quase 5 mil quilômetros por ano. É mais do que a distância entre Porto Alegre, no sul do país, e Manaus, no norte. E por causa desses crimes, 7 milhões de pessoas ficam sem comunicação, sem energia elétrica ou sem água em casa, como aconteceu no fim de semana aqui em Bela Vista. Também no fim de semana, a polícia militar prendeu um homem com cerca de 100 quilos de cabos de cobre nos Jardins França, um condomínio fechado. Ele é do Pará e, segundo a polícia, já teria sido preso por tráfico de drogas. O crime de furto, de fios ou de qualquer coisa de pouco valor, é considerado de pouca gravidade. Dificilmente alguém fica preso por isso. Mesmo que deixe milhões de pessoas sem água ou sem luz. Ensino Portugal é um апlité que deve ter no fim de semana. Dificilmente alguém fica preso por isso. Obrigado.